Olá, estamos aqui para lhes dizer que todas as nossas expectativas com o projeto Fichtur estão sendo superadas a cada dia. Imaginávamos que seria legal os criadores compartilharem experiências entre si, mas o que temos presenciado é muito além. Paradigmas que impediam o avanço de vários aquaristas são quebrados com demonstrações de soluções muitas vezes simples. Em nome da Acabras e da Unaco, agradecemos por estarem conosco nessa jornada. Seja abrindo as portas das estufas ou prestigiando o projeto com a sua participação. Para falar com a gente, os contatos estão na descrição dos vídeos. Obrigado e aproveite mais um passeio. Bom, para criar o bicho, você tem que começar pelo ponto de partida. Cadeia alimentar, teia alimentar. Tem que ter quem? O ponto de partida, os produtores que ou são aquáticos ou terrestres, são os fotossintetizantes. Esse é o ponto de partida. Nós podemos utilizar alguns desses como alimentação direta ou como alimentação dos organismos que vão alimentar os peixes, que é o que nós vamos ver para frente. Então, lá fora, eles têm tanques enormes de produção disso. Deem uma olhada e o quanto nós estamos distoindo. Hoje aqui, tem alguém aqui que usa leminácea, lentilha d'água para alimentar peixe? Pois é. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso é produzido lá fora de tonelada. Por quê? As lemináceas, além de terem uma grande concentração de pigmento, têm um alto teor de proteína, de fácil digestibilidade, além de fibra, para evitar entupir. Excelente para químio. Ok? É só escolher a espécie adequada, porque tem várias lemináceas. Eu até trouxe ali a menorzinha, que é a Wolf. Isso, gente, é uma facezinha de químio. Não sobra uma. Essa é colocada aí uns minutos de comer tudo. Eles adoram isso. E isso melhora enormemente a coloração do químio. Muito bom. Então, vamos em frente. Ok. Então, o início da brincadeira são as bactérias e as algas. Chama atenção que a nomenclatura que eu estou utilizando aqui está citada lá no final, no último slide, que eu estou utilizando uma publicação relativamente recente da Linn Margulis, Os Cinco Reinos. Então, eu estou me baseando nessa classificação que a algas agora tem, quer dizer, parte deles tem essa menina assim. Ok? Então, é nessa linha que eu estou usando os termos. Nós vamos ver que tem algumas coisas que eu coloquei o termo mais comum para alguns e o que está sendo usado hoje naquilo que eu tomei conhecimento. Eu também tenho minhas limitações. Eu não sou biólogo para ter leitura ainda mais dos botânicos aí da vida. Me ficou sério, ele é assim. A minha leitura é de curioso. Mas a gente vai buscando. Então, bom, você pode utilizar diretamente para peixes que tenham o comportamento filtrador. Por exemplo, tilapa emilótica é um excelente peixe filtrador. Então, qual a importância disso? Porque são as algas, as cianobactérias, que sintetizam aqueles elementos lipídicos, os ômegas, que dão sabor e dão saúde para os peixes. Então, isso é importante. Nós vamos ver que tem várias técnicas de produção de alguns organismos que tem que ser enriquecido depois, dependendo do tipo de produção que você faz. Nós vamos discutir isso para frente. Então, utilização direta para produzir os organismos que são filtradores e que os peixes vão se alimentar deles. É o segundo passo. E o outro passo importante é a ciclagem que esses organismos fazem. Sejam bactérias, as algas, os primeiros filtradores, porque eles depuram o ambiente. E ao fazer essa filtração das algas e bactérias que estão utilizando os nutrientes na água, eles estão concentrando os elementos que tem nesses organismos, que são fotossintetizantes, principalmente os ônibus. Então, é importante ter essa sequência de produção. Próximo. Então, está aí, algas e bactérias. Em pisciculturas comerciais, de porte, existe um laboratório só para a produção dele. E aí, dá trabalho, tem que ter especialista, tem que ter controle de higiene, para evitar contaminação, para você fazer culturas puras. dão trabalho e requer investimento de especialista. Para fazer repicagem desse material em condições isentas de contaminação, requer investimento em laboratório. O que eu vou apresentar para vocês, óbvio, não está nesse nível. São alguns recursos que nós podemos fazer de maneira empírica, que funciona razoavelmente bem. Não precisa desse grau de sofisticação, que não é o meu caso. Ok? Então, eles são os elementos responsáveis pela produção da matéria orgânica, por via da fotossíntese. Tamanhos variados, né? Desde microscópico até de metro, como algumas algas. Tem um papel equivalente no ambiente terrestre das plantas. São o primeiro alimento para as larvas de peixes fitófagos. E até peixes não fitófagos também utilizam algumas algas. E depois tem a mudança de hábito alimentar e fica só nos demais. E são os alimentos dos organismos filtradores que serão os alimentos depois dos nossos peixes. Em frente? Bom, então vamos para as macrófagos, né? Que são, chama a atenção para as lemináceas, né? E nós temos a lêmina e a vôlfia. Eu trabalho com essas duas. Eu tinha no passado somente lêmina. Depois que eu obtive vôlfia, eu hoje produzo pouquíssima lêmina. A lêmina está lá de contaminação. Por quê? Os peixes preferem 10 vezes mais a vôlfia do que a lêmina. Eles comem a lêmina, mas a vôlfia, eles devolvem. Então, hoje, minha maior produção é de vôlfia direta. E em sistema integrado, que eu vou mostrar para vocês depois. Que é uma coisa ajudando a outra. Para não ter que ficar fazendo, ter cuidado de produzir vôlfia, ela entra no esquema de ciclagem, aí eu tenho produção contínua, é só coletar e dar para os peixes. Elas são de crescimento rápido e com pouco tempo elas cobrem a superfície da área alagada. E a gente tem que tomar cuidado, por isso que vira praga a sua cirurgião. Se você não tiver controle, vira praga. Principalmente as vôlfias. Reproduz, reproduz muito. E a vôlfia ainda tem um lance que ela forma semente, embora ela seja pequenininha, e as sementes vão pro fundo. Aí, você fica olhando o fundo da caixa e de repente começa a aparecer um pontinho verde, um pontinho verde, um pontinho verde, começa a ter um monte de pontinho verde. À medida que ela vai desenvolvendo, vai germinando, elas começam a subir e vem pra superfície, fica prodoando. E, bom, se você colocar peixe, come tudo, não sobra nada. Mas é excelente. O valor nutricional é excelente. Dependendo do cultivo, tem vôlfia e lêmina com mais de 40% de proteína. É um negócio, assim, impressionante em termos de planta. É, como dizer, melhor do que soja. Já tem trabalhos, inclusive, que já chegaram, já encontraram em sequas com 45%, 48% de proteínas. Tem livros específicos sobre laminases, tá? O pessoal tá estudando isso. Por quê? Além desse tipo de utilização aqui, elas são muito utilizadas pra decoração de ambiente aquático poluído e também pra biodiesel lá fora. Por causa do teor oleoso, estão fazendo biodiesel a partir dessas plantinhas em processo de decoração de água residual. Enquanto aqui nós estamos pensando o que a gente vai fazer. É a nossa realidade. Aqui é uma foto mostrando as lêminas e as vôlfias pra ter uma proporção de tamanho. Aqui é a lêmina, aqui é a vôlfia. Tem uma espécie maior, se não me falha a memória, é espirodela, o gênero. É isso, Rubens? Espirodela? Quer dizer, a laminácea. Mas ela chega a ficar desse tamanho, assim. Vocês precisam ver como é que galinha come isso. Eu dei uma bobeira, que eu tinha um tanque enorme. Um dia, soltar umas porcaria de uma galinha, de um galinheiro. Quando eu acordei, elas tinham me limpado o tanque e eu fiquei sem elas. Elas vêm na superfície, pega tudo na superfície da água. As galinhas come tudo, come tudo. E é uma lêmina, essa vôlfia, interessante. Das espécies que eu cultivo, as do gênero lêmina, são de tamanho intermediário, quando comparado com o gênero vôlfia e o gênero espirodela. Essa espécie tem um tamanho bem apropriado para quínguos de tamanho mediano para adultos. As vôlfias já são bem diminutas, atendendo muito bem quínguos na fase dos primeiros estágios de alevinos, até o meio do crescimento. Embora seja extremamente apreciada também pelos adultos, que comparativamente às lêminas, eles dão preferências vôlfias em função do seu tamanho e provavelmente do seu valor nutricional. Tanque de percolação e filtragem de água residuária totalmente coberto por laminácea. Nesse tanque, o que está presente são as vôlfias, que são lamináceas bem pequenas e que são muito apreciadas pelos quínguos. Eu coleto diariamente uma boa quantidade de vôlfia e as distribuo para os quínguos. A coleta do dia Quando são oferecidas aos peixes, observem como eles se aproximam para consumi-las. É possível perceber que as bocas estão trabalhando continuadamente na captura das vôlfias. Aqui podemos perceber após a oferta das vôlfias, como os peixes se aproximam para consumi-las. Novamente, são as bocas trabalhando o tempo todo. É impressionante como os quínguos apreciam as lamináceas, principalmente a vôlfia, que é de menor tamanho. Provavelmente, devam ter uma palatabilidade melhor do que as espécies do gênero lêmina.